Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, NSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Olá, meus amigos, estou de volta nesta segunda-feira, 3 de outubro de 2022. Ó, ó, voz limpa, sarei da gripe. Que bom estar com você nesta segunda-feira, pós-eleição. Como foi o seu dia de ontem? Conta pra gente aí o Domingão. Foi ou correu tudo certo? Foi votar? Passou o domingo com a família? Pode contar pra mim direto no facebook.com da Cultura TVC, facebook.com.jpnewsms. Também tem o nosso WhatsApp 992344539. Estamos ao vivo na TVCHD Canal 13.1. Estamos ao vivo. Ô, diretor, confirma pra mim se nós estamos ao vivo também lá na Cultura FM. Porque na Cultura FM 106.5 também o TVC agora é transmitido pra todo este mundão sintonizado nas ondas sonoras da cultura. E vamos aos destaques do TVC agora desta segunda-feira. Ó, vamos saber como foi a movimentação neste domingo nos colégios eleitorais. Campo Grande, Paranaíba e aqui também em Três Lagoas. E os vendedores ambulantes, hein? Que aproveitaram essa movimentação nos colégios eleitorais pra fazer uma rendinha extra, tá certo? No setor policial, homem flagra o bandido com pá de lalau só ali, ó, puxando o fio de cobre, gente. Que absurdo, hein? Que absurdo. Tudo isso tem muito mais, hein? Tem a Casa Sua falando de bariátrica, tem o RCN Esportes falando da rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje tem Botafogo e Palmeiras. Hoje tem ela também, Mari Verdam. Bom dia! Olá, Israel. Bom dia. Bom dia pra você, pra nossa audiência. Começamos o mês, então, hoje 3 de outubro. E, olha, é um mês de muitas oportunidades, viu? Uma nova semana, você pode participar do Pix Verde e Amarelo pra concorrer na sexta-feira. E, ó, também tem presente pra criançada. Mês de outubro chegou, é o mês das crianças. Então, eu já convido a nossa galerinha Kids, a nossa audiência Kids, de 5 a 10 anos a ficar ligadinho no TVC, que já já vou falar da nossa promoção, viu? E olha só, TVC agora começando segunda-feira, nova semana, novas oportunidades e tem também informação. Confira. Eleitor filma momento de votação e juiz eleitoral diz que eleitor será responsabilizado. Olá, Israel. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Daqui a pouco, um grande resumão de como que foi a cobertura das eleições 2022. E também vamos falar de saúde, novidades no Hospital Auxiliadora de Tras Lagoas. Está no ar pela TVC HD, TVC agora. TVC agora. Olha que coisa mais gostosa de poder estar aí contigo, na sua residência, no seu emprego, ou no seu, onde quer que você esteja. Que bom você estar conosco no TVC agora, desta segunda-feira pós-eleição. Foi bem o seu final de semana, querida? Bem o seu. Olha, o meu também foi ótimo. Muito trabalho. Muito trabalho. Mas é bacana porque ontem eu estive aí percorrendo alguns colégios eleitorais e conhecendo muita gente que assiste. A Marta veio conversar comigo. Marta, um beijo pra você. Obrigado sempre pela audiência. Nossa, tem tanta gente que até acabei esquecendo o nome. Olha, não foi só você não, viu? Inclusive eu tenho imagens ali, fotos que a amiga Tati mandou porque ela também estava percorrendo aí as escolas e olha, tinha audiência nossa por lá. Que bom. Então você aí já sabe. Participe conosco, participe mandando sua mensagem de texto, participe mandando a sua selfie, participe mandando sua nota de áudio. Tem Facebook, tem WhatsApp, enfim. Eu quero a sua participação e lembrando sempre que a sua participação tem grana. Grana, 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 grana. Mil dosandos reais. Mas, 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 conte-me como é essa promoção pras crianças? Então, Israel, olha só, promoção do Dia das Crianças vai funcionar da seguinte forma. No dia 12 de outubro, né, no Dia das Crianças, a gente vai sortear 5 crianças pra ter um dia feliz na nossa promoção Operação Criança Feliz. Mari, quem que pode participar? Crianças de 5 a 10 anos pode estar participando com a gente. E como que faz pra participar, Israel? Como que faz? Só mandar um vídeo, criança tem que fazer um vídeo aqui pra gente, de no máximo, pois é, de no máximo 30 segundos, falando por que é feliz. Por que que você é feliz? Manda aqui pra Tia Mari e pro Tio Israel no WhatsApp que está na tela, 992-34-4539. Esse vídeo que você, papai, mamãe, vovó ou responsável mandar... Tô fazendo meu vídeo porque eu sou criança feliz. Ah, então tá bom, vai gravando aí que eu vou explicando aqui pro pessoal. Você, papai, mamãe, ou responsável que mandar o vídeo aí da garotada vai receber um link. Esse link ainda não tá pronto, mas pode mandar pra gente que eu vou salvar o seu contato aqui, ó, no 992-34-4539 e eu mando. Esse link é pra quê? Pra você preencher o nome da criança, a idade, o endereço, né, o bairro que você assiste a gente. E aí, no dia 10 de outubro, Israel, será o sorteio. Cinco crianças vai participar dessa operação. 10 de outubro. Mari, o que vai acontecer? Será uma tarde no Shopping Três Lagoas. Comigo. Vou ganhar presente? Mari Verdam. Vai ganhar presente também. Com você, Israel Espíndola. Vou também? Vai. Bora pra gente? Não posso. Ah, tá vendo, né? Tenho compromissos. Mas não vou falar. Tá bom. Não, tudo bem. Não quer contar? Tudo bem. Mas eu sei que você vai estar... Coisa linda, coisa boa. Tá vendo, gente? Não me conta. Participe você também desta promoção, papai e mamãe. Olha, uma tarde inesquecível com a titia Mari. Titia Mari. Titia Mari. Com a tia Mari, lá no Shopping. Vai ter lanche, hein? Olha, lanche, brincadeiras, presente. Então, olha, se eu fosse você, você não ficaria de fora. Não fique de fora. Manda o seu vídeo pra esse WhatsApp e a gente vai responder você com o link. E, poxa vida, hein? Pois é. Quanta coisa boa, hein? Então, Israel... Tem dinheiro, tem passeio. Pô, dá uma mão aí, ajuda a gente. Então, e olha, só lembrando de falar que nesse dia das crianças, nesse passeio, o responsável vai junto com a criança. Vai? Pode ser o pai, a avó, mas tem que ter um responsável. Um só. Isso mesmo. Não é a família, não, hein? É um só. Bora começar esse programa, então. Demorou? Bora, 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 bora. A repórter Tati Simon preparou uma matéria sobre como foi, né, este 2 de outubro, dia do primeiro turno em Mato Grosso do Sul e, principalmente, aqui em Três Lagoas, centenas de eleitores fizeram questão de destinar aí uma partezinha do seu domingo para exercer o direito à cidadania indo votar. Vamos acompanhar. Acessibilidade. A palavra que protagonizou o pleito de 2022 em todo o país, inclusive em Três Lagoas. Nos 31 locais de votação, o cenário era de colégios eleitorais preparados para eleitores deficientes. A estudante Júlia Rosa tem prótese na perna direita e, para evitar qualquer transtorno, ela foi à escola estadual Professor João Magiano Pinto, acompanhada pela mãe. Para mim foi bem tranquilo, não tive que subir escada nem nada do tipo, né? Eu até falei para minha mãe, mas se tiver que subir vai demorar mais. Mas eu fui super bem tratada lá na minha sessão. Eu cheguei lá, já perguntaram se eu queria sentar e eu sentei um pouco enquanto eles faziam lá o processo. Foi bem tranquilo. Eu sempre estou junto com ela para poder estar apoiando, né? E também sempre vendo a questão da acessibilidade, tudo. Se eu chegar em algum lugar com ela que não tiver uma acessibilidade, eu peço ajuda, né? Mas foi bem tranquilo, graças a Deus, tanto para mim quanto para ela. Além das rampas de acesso nas calçadas e nas portas das escolas, a grande novidade das eleições 2022 é a intérprete de Libras na tela da urna. Além do fornecimento de fones de ouvido e o sistema em braile para deficientes visuais. Isso é ótimo, né? Isso dá a todo cidadão brasileiro o direito de estar exercendo a cidadania. Isso é ótimo. Três Lagoas possui 88.165 eleitores aptos a exercerem o voto neste domingo 2 de outubro em todo o município. São 31 locais de votação e nesta escola, um dos maiores colégios eleitorais de Três Lagoas, a escola estadual João Magiano Pinto, são 4.595 eleitores. Nem o calorão está afastando os eleitores para vir aqui dentro da escola exercer o direito da cidadania com o seu voto. As elevadas temperaturas e o sol forte não afastaram nem mesmo a analista de comunicação Beatriz Rodas, que ainda levou a melhor amiga para este importante momento da democracia. Olha, eu acho que o voto é aquele grãozinho de areia que tudo junto vira uma praia. Cada um tem que fazer a sua parte, porque senão a gente não pode reclamar depois, né? A eleição é só hoje, né? Não tem outro dia. Então a gente pode reclamar a vontade, transpirar aqui, mas não tem outro jeito. Então o jeito é enfrentar a fila mesmo, passar calor. Ah, demora um pouquinho, né? Mas é importante vir votar, né? Fazer aí o papel do cidadão, né? Sim, com certeza, né? O futuro do país está nas nossas mãos, né? Então tem que colaborar aí, votar consciente. Também trouxe a cola? Sim, está no bolso aqui. Na fila da sua sessão, a universitária Marina fez jus à estampa da camiseta que vestia. A importância do voto é a democracia, né? Se a gente não vivesse uma democracia, a gente não podia estar votando. A gente tem que dar valor nisso, contrário de muitos países que não têm essa realidade. A gente tem que aproveitar, com certeza, e usar disso a nosso favor. Em cima do que a gente acredita e das nossas ideias. Já a pernambucana Islaine enfrentou outra fila. A fila de quem precisava justificar a ausência do voto. Sou de Pernambuco. O título está longe. É, vim justificar. Vota em que cidade lá no Pernambuco? Tacaratu, uma cidade indígena, bem pequenininha. E esse ano não vai poder votar, não transferir, vai ter que justificar? Fica sentida por isso? Fico muito. Queria poder exercer o voto? Sim. Infelizmente, por conta dos estudos, eu mudei de estado e aí não deu para... Aliás, eu acho que me esqueci de pedir para poder votar. As longas filas também foram observadas na cidade vizinha, Paranaíba. Por lá, algumas sessões eleitorais registraram lentidão por conta de problemas com a leitura da biometria dos eleitores. Em alguns pontos, a demora foi tanta que os eleitores chegaram a esperar por uma hora em pé. E já que o assunto é democracia, manifestações individuais e silenciosas são as únicas permitidas durante o horário de votação e como elas estamparam o pleito deste ano. Camisetas verde e amarela, blusas vermelhas, bandeira do Brasil. É a pluralidade das opiniões, dos pensamentos e das escolhas que compõem o regime democrático do país. Muito bem, é isso mesmo, saber escolher e principalmente aceitar, né? Agora um recado, Dia das Crianças está chegando na semana que vem, dia 12 de outubro. E sabe onde você vai economizar? Ó, mas que pergunta! Na Giga! Porque na Giga tem economia preço baixo para todo mundo se divertir. Dá uma olhada nesses preços. Boneca My Hair Soft Milk ou carro de controle Speed Collection com três funções, apenas R$ 24,99. Cá, ó, tapete de EVA numérico, 10 peças por R$ 39,99. Parcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Dia das Crianças é na Giga! Que coisa boa, hein? Ó, em Três Lagoas, um eleitor filmou a votação com o celular. E ainda foram registradas outras irregularidades neste domingo de eleição. De acordo com a chefe da 51ª Zona Eleitoral de Três Lagoas, Juliane Guimarães, no período da manhã, o processo eleitoral na cidade foi um pouco tumultuado. Mas, no decorrer do dia, foi tranquilo. Nós tivemos aí bastante tumulto no período da manhã, por conta do número de eleitores, né, que costumam já votar nesse período. Então, tinha um pouco mais de fila. Alguns eleitores ainda, né, não sabendo ali qual era a sua sessão eleitoral. Então, tudo isso acaba que provoca aí um aumento maior no número de eleitores ali dentro do local de votação. Mas, tudo transcorreu de forma tranquila. Em Três Lagoas, apenas uma urna eletrônica apresentou o problema. Logo no início da votação, já foi detectado o problema de teclado. E a urna foi substituída logo ali na primeira meia hora de votação. Outra irregularidade registrada em Três Lagoas foi o derramamento de Santinho, nas proximidades dos colégios eleitorais. Há algumas eleições, já que nós não tínhamos esse tipo de problema. Não sei o que aconteceu dessa vez, que parece que voltou a ter essa prática, que é ilícita, propaganda irregular, né. Pode ser considerado um crime, inclusive, e as pessoas vão responder por isso. O Ministério Público já fez a apresentação dessa documentação, já, que é a prova da materialidade do delito, e vai ser encaminhado para o Tribunal Regional Eleitoral e para o Tribunal Superior Eleitoral. Pelo fato da eleição ter sido polarizada, se esperava que as eleições fossem mais acirradas. Mas, em Três Lagoas, o processo eleitoral foi tranquilo. E, de acordo com o juiz da 51ª Zona Eleitoral, Marcio Rogério Alves, foi por isso que houve um reforço policial, o que contribuiu para manter a segurança no domingo de eleição. Nós tínhamos uma expectativa de que pudesse ocorrer algum evento, como a polarização é muito grande, né, e isso foi noticiado por toda a imprensa, e as pessoas estavam realmente com, algumas pessoas com emoção a flor da pele, por isso que nós aumentamos o efetivo, solicitamos o maior efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, e eles contribuíram muito. Muito, porque nós tínhamos praticamente o dobro de policiais nas sessões eleitorais, mas correu tudo com muita tranquilidade. Até mesmo as urnas, né? Até mesmo as urnas. Todos os mesários e presidentes foram muito orientados de como funcionaria a urna dessa vez. Os eleitores também estavam já cientes de como que seria a votação, então transcorreu com toda a regularidade possível. E a urna, apesar de muitas pessoas fazerem críticas sem nenhum fundamento, né, acusações de fraude que nunca foi provado, é um sistema muito, muito competente, muito rápido, né, muito seguro. Então, prova mais uma vez que é um sucesso da justiça eleitoral. No processo eleitoral deste domingo, alguns eleitores questionaram que não apareceu a foto dos candidatos na urna. O juiz explica o que pode ter ocorrido. Provavelmente a pessoa digitou o número errado quando era para votar para deputado federal, digitava o número de senador ou algum outro número e por isso não aparecia a foto do candidato, né. E foram pouquíssimos casos, os mesários e os presidentes foram orientados também a ajudar o eleitor sem invadir o sigilo de voto e todos os que nós recebemos aqui foram resolvidos. E a movimentação neste domingo nos colégios eleitorais também atraiu, sabe quem? Os vendedores ambulantes, claro, aproveitaram, né, domingão calor, para fazer ali aquecer as vendas durante o pleito. Vamos acompanhar na reportagem do Albert Silva. Ambulantes e comerciantes aproveitaram a movimentação de eleitores em Três Lagoas para ganhar um dinheiro extra neste domingo marcado pelo primeiro turno das eleições de 2022. Antes mesmo da abertura dos portões de diversos colégios eleitorais, os comerciantes já estavam prontos para faturar mais, diante do calorão de 35 graus que fez na cidade. Há três meses o comerciante Darlan assumiu uma sorveteria que fica em frente a um colégio eleitoral que está entre os maiores da cidade, na Avenida Antônio Trajando, e que tem muita movimentação nas eleições. Em dias como o domingo, ele aproveita a oportunidade para faturar mais. Foi top, cara. Graças a Deus o movimento deu bom aqui. Apesar que parece que o pessoal não está querendo muito vir votar, né, mas foi bom pra caramba. Graças a Deus. Um dia desse, de eleição, dá pra faturar um pouquinho mais, né? Ah, não. Com certeza, né? O fluxo de gente é dobrado, né? O pessoal vem aí, está conhecendo aqui. Hoje deu bom mesmo. O que o pessoal consome mais? Hoje estava um dia bem favorável porque fez calor, né? Ah, com certeza. Hoje o sol rebentou mesmo aí. O pessoal tomou bastante açaí, sorvete, né? O pessoal aí foi bem legal hoje. O mesmo acontece com a vendedora Aline, que trabalha em uma sorveteria na Avenida Clodoaldo Garcia. O movimento no começo da tarde foi mais intenso e a venda de água superou ao de sorvete. Aline, como é que foi o movimento hoje, nesse dia de eleição? Bem corrido. Muito corrido mesmo. Ainda bem. Graças a Deus. O que mais você vendeu hoje? Mais água e picolé. Bastante picolé. Está bem calor hoje. O dia foi bem favorável, né, por causa desse calorzinho, né? Sim. Bastante. Em um dia de eleição como esse, vendedores ambulantes aproveitam também para faturar. Estou aqui com o Claudio e o Roberto, né, Claudio? Está desde de manhã trabalhando, né? Desde de manhã. Aproveitamos o dia da eleição para dar uma alavancada nas vendas. Você sabe que é um dia importante, todo mundo sai de casa. Todo mundo vai ter que sair de casa, né? Então a chance de você vender é enorme. E como é que foi o faturamento hoje? Ah, hoje foi atingir minha meta. Estou indo embora tranquilo. Deu para atingir minha meta, né? Que a gente busca todo dia. Embora feliz e contente e satisfeito, né? É. E votei. Os ambulantes e os comerciantes afirmam que em dias como o da eleição, conseguem faturar entre 40% e 50% se comparado aos dias comuns. Tras Lagoas tem 88 mil eleitores aptos para votação e 32 colégios eleitorais. Bacana, né? O trabalhador também precisa ali fazer o seu din-din. E ontem, rapaz, aquele calorão que fez durante todo o dia, né? Estava propício aí para um sorvete, para um açaí. E claro, quem estava nas ruas ali comprar a água. Ó, quer saber a próxima data? Dia 30 tem mais. Dia 30 vem aí o segundo turno. Então, se você é vendedor, pode preparar aí. Porque dia 30, novamente, teremos que ir às urnas. Agora, para votar aí, para escolher o governador e também o presidente da República. Já mandou sua mensagem? 992-34-45-39. É, tem a promoção Pix Verde e Amarelo? R$ 1.200. E agora tem a promoção da Amare, Dia das Crianças, dia 12, semana que vem. Corre, manda, manda, eu estou te esperando. Próximo bloco tem a previsão do tempo. Dia das Crianças é na Giga! Hoje, eu estou aqui para escolher o meu presente. E são tantas opções. Boneca My Hair Soft Milk por R$ 24,99. Carro Controle Speed Collection com três funções, só R$ 24,99. Tapete EVA numérico, 10 peças por R$ 39,99. Na Giga, você encontra álbum em figurinhas da Copa do Mundo. Dia das Crianças é na Giga! Yeah! No pronto atendimento de convênios Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos. Além do particular, com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Anote aí a senha do TVC agora! Promoção tem que ser de amarelo. RKM Máquinas. Começou a promoção compra e ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite Galão 3,6 litros a partir de R$ 129,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores. Casa com sua casa. Casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate. Meio milhão? É pra já! Separa meio milhão para o MSCAP dessa semana. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. É isso mesmo. São mais de meio milhão de reais em prêmios. No Supergiro, 20 prêmios de R$ 3 mil. No primeiro e segundo sorteio, R$ 10 mil em cada. No terceiro, R$ 20 mil. E no quarto sorteio, R$ 400 mil de uma só vez. MSCAP, ajude e concorra. TVC Agora. De volta com o TVC agora desta segunda-feira, 3 de outubro de 2022. Pra você que me acompanha aí pela TVC, imagens da rua Paranaíba e os termômetros já se aproximando dos 30 graus. 28 graus agora em Três Lagos. Oh, que imagem bonita, hein? Do nosso cartão postal da área central. Gosto muito dessa região. Um abraço pra todos aí da região central que estão acompanhando o TVC Agora. Bom, vamos agora mostrar, né? Falar aí da previsão do tempo pra hoje aqui em Três Lagos e, claro, as principais cidades da Costa Leste. Nesta segunda-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens. Chuva rápida durante o dia e a noite. Em Três Lagos, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 28 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 20 graus e a máxima de 30 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 19 graus e a máxima de 32 graus. Em Inocência, a mínima é de 17 graus e a máxima de 30 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 32 graus. E tem uma previsão remota, uma probabilidade mínima de pancadas de chuva agora para o período da tarde. Lembrando que estamos na primavera, que é realmente essa época de calor. De repente, vem aquela tromba d'água à tarde. Daqui pra frente vai ser assim. Vamos aguardar pra ver se realmente vem e outra, né, pra dar uma refrescada. Porque agora nós vamos direto para Campo Grande, nos estúdios da CBN. Bom dia, dona Glória Maria. Como é que foi aí o Domingão de Plantão? Muito trabalho aí na capital? Bom dia, Israel. Bom dia que nos acompanham. Foi muito trabalho, hein, Israel? Teve muita coisa pra fazer por aqui. Eu acho que vocês já até acompanharam por aí. Que hoje de manhã cedo teve aí o resultado final, né? A Dani falou sobre tudo. Teve o Edir, teve aqui os nossos colunistas. Teve muito trabalho. E por aí? Eu pensei que eu ia descansar. Quando eu vi, já estava aqui. Aí parece que foi ontem eu estava aqui de novo. Aqui estou de novo. E amanhã, e aí sim, a gente vai. Mas não tem problema, não. Estamos aqui realmente pra trabalhar e levar a informação pra você aí de casa. Agora, conta pra gente aí o vestibular da UEMES. Exatamente, Israel. Uma baita de uma oportunidade, né? A partir desta segunda-feira, inclusive abriu hoje às 9 horas da manhã, as inscrições para os interessados em concorrer a uma das 1.300 vagas nos cursos de graduação da UEMES, com ingresso no ano letivo de 2023. O período de inscrições vai de 3 de outubro a 24 de novembro pela internet, na página concursos.fatec.org. E o último dia para o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 100,00, é no dia 25 de novembro. As provas objetivas e de redação serão realizadas no dia 17 de dezembro, em 18 cidades daqui do estado. Entre elas, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas. A divulgação do gabarito preliminar será três dias depois da prova, no dia 20 de dezembro, e o resultado final no dia 30 de janeiro de 2023. As convocações serão feitas no primeiro dia de fevereiro. Lá no nosso portal RCN67, quem está nos assistindo, consegue encontrar essa matéria, inclusive tem o link para acessar a página da FAPEC. Muito bem, Glória. Muito obrigado pela sua participação. A dona Mari está ali dizendo que você está muito bonita, e eu tenho medo de qualquer hora dessa na sua participação ao vivo, ela entra e comece as duas, tricotar miga, esse batom, não sei o que, e aí a informação vai ficando de lado. Mesmo assim, muito obrigado. Beijo, Rafa, que beijou. Beijo, Glória. Obrigado, Glória. Ótima tarde para você e boa semana. Até amanhã. Tchau. Bom, e no pronto atendimento dos convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas, todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos e especialistas e a equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com o suporte completo do hospital, que existe há mais de 103 anos, oferecendo saúde, qualidade para Três Lagoas e toda a região. Hospital Auxiliadora. A gente continua ainda falando, né, deste domingo de eleição, do primeiro turno, porque aqui em Três Lagoas, um eleitor levou o celular na gabine de votação e filmou os candidatos em quem votou. Confira. Um caso que chamou atenção no processo eleitoral de Três Lagoas neste domingo foi um eleitor que entrou com o celular na cabine de votação e filmou os candidatos que votou. O eleitor, Wellington Ricardo, que já foi vereador em Três Lagoas, falou o porquê tomou essa decisão. Na verdade, eu cheguei na parte da manhã, né, quando eu fui votar na sessão 74 e me falaram que eu não estava lá mais, aí eu estranhei. E eu fui até o cartório eleitoral, pra mim, que eu não estava com o meu título, só com a minha identidade. Cheguei lá pelo meu CPF, aí puxaram, né, e aí eu fui transferido da sessão 74 para 124. Eu estranhei, falei, por quê? Não fui comunicado nem nada, não me recordo de ter mudado ou pedido pra mudar. Eu sempre votei na sessão 74. E quando eu cheguei, né, eu pus o celular no meu bolso, entrei, mas quando eu cheguei em frente à tela, eu lembrei, nas outras eleições teve denúncias, né, quando você apertava o número aqui de um candidato e aparecia a foto do outro. E veio por um instante na cabeça, ah, eu vou gravar. Já estou numa sessão que nem é minha. E eu gravei, gravei no meu WhatsApp e soltei e coloquei lá no Face, não por maldade, por prejudicar ninguém a nada, mas eu fui votar de peito aberto, até porque eu não vendi meu voto, não é voto de cabeça, é meu direito de ir lá e exercer. A única coisa que eu filmei, muitos falam que é proibido, só que eu penso comigo assim, é proibido, é, né, mas isso aí é pra segurar o eleitor, eu sou a pessoa física do eleitor. Se eu não vendi, se não é voto de cabeça, se eu não tenho problema nenhum expor o meu voto, então o que aconteceu foi isso. O promotor eleitoral, Moisés Casaroto, destacou que isso é crime. É crime sim, então quando vai ser identificado o eleitor, vai ser aberto uma investigação, ele será processado e se for o caso, aplicado uma pena a ele que não pode filmar e divulgar o voto. Naturalmente ninguém está autorizando a revistar o eleitor, se o eleitor então entrou com o celular escondido, depois ele sacou lá na urna e fez isso, ninguém ia abordá-lo naturalmente, né, e ele cometeu um fato que vai ser investigado e se ele tiver a responsabilidade será punido. O promotor explica qual a penalidade para esse tipo de crime. Depende do crime, né, em encarnamento legal tem o artigo 347 do Código Eleitoral, tem o artigo 312, tem que analisar o caso concreto, ver qual o crime ele incidiu. Em regra vai ser um tribunal, um TCO que a gente chama, né, um termo circunstanciado, que é primeiro o juizado, se ele tiver, juizado não, mas pelo menos no juiz eleitoral, uma tensação se ele não tiver antecedente, senão uma pena que pode ser, eu não me lembro de cabeça exatamente, em torno de um ano de detenção, mas naturalmente pode substituir o serviço da comunidade se ele não tiver nenhum antecedente. O juiz eleitoral, Márcio Rogério Alves, disse que foi amplamente divulgado que não poderia utilizar o celular na cabine de votação. No mínimo é uma desobediência, porque todos têm conhecimento, foi amplamente divulgado que não se poderia levar o celular para a cabine de votação ou qualquer outro instrumento que possa ser utilizado para quebrar o sigilo do voto. Então eu não posso antecipar o julgamento, mas em princípio é um crime sim, crime no mínimo de desobediência à justiça eleitoral. Agora já sabe, tem a ação, foi avisado, foi informado por todos os canais, são falando é proibido, resolveu levar, vai ter que responder agora esta ação. E apesar de algumas detenções, a eleição lá em Campo Grande aconteceu normalmente. O repórter Bruno Nascimento fez aí um balanço das principais. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado faz todos os anos auditoria de urnas para comprovar que o processo não tem fraude ou qualquer irregularidade com as urnas que recebem os votos. O presidente da Comissão de Auditoria das Eleições do TRE de Mato Grosso do Sul, o juiz Olivar Coneglian, explica como funciona este processo. Além das urnas, pode ver que ao lado delas sempre terá um computador. Nós lançaremos o mesmo voto na urna e no computador e esses votos estarão sendo filmados. Pois bem, ao final do dia, o resultado dado no computador tem que ser exatamente o mesmo resultado das urnas, demonstrando que o resultado lançado ao final do dia na urna é exatamente aquele que o eleitor colocou. Tanto que para isso nós estamos filmando, as votações são lançadas de maneira a se preservar a integridade, por isso o nome integridade das urnas. Rafael Pérez, de 50 anos, é cadeirante e não teve dificuldades para votar em sua sessão. Ótimo, a acessibilidade é ótima. Eu já tinha na cabeça os nomes que eu ia votar. Foi bem rápido, tranquilo. João Pereira tem 78 anos e faz questão de votar, mesmo não sendo obrigatório, por conta da sua idade. Espero que melhore, porque do jeito que está, ninguém aguenta mais. Honestidade, acabar com a corrupção, cuidar do nosso meio ambiente é necessário. É uma das coisas mais necessárias. No decorrer da manhã de votação, um homem identificado como Gabriel Scherer, da Costa, de 22 anos, foi preso em Campo Grande por colar teclas da urna eletrônica. Luiz Felipe Medeiros, juiz eleitoral da oitava zona eleitoral em Campo Grande, explica como o fato ocorreu. Ao votar, ele despejou cola superaderente em todo o teclado. E após deixar o local de votação, quando o eleitor seguinte foi votar, foi constatado que a urna estava danificada. Imediatamente, o presidente da sessão acionou a justiça eleitoral, fomos até o local, substituímos a urna, identificamos o eleitor que tinha votado e praticado esse ilícito. Com o cadastro dele, a polícia federal foi acionada e eu acompanhei a diligência, fomos até a casa desse eleitor, onde ele foi identificado, confessou a prática do delito e foi preso em Campo Grande. Lembrando que as regras continuam para o segundo turno. Por favor, só vá votar, tá? Vote. E outra coisa, a conversão com a Mari, que durante a reportagem, temos que parabenizar os nossos idosos que já são dispensados da obrigatoriedade de votar, mas mesmo assim fizeram que... questão de exercer aí a cidadania e praticar a democracia. De Campo Grande, vamos até agora para a Naíba, né? Para saber também como foi as eleições por lá, os episódios, filas e crimes eleitorais também aconteceram. Alex Santos. As eleições em Paranaíba transcorreram tranquilamente no domingo, mas com filas em praticamente todas as sessões eleitorais, reflexo do que aconteceu em todo o estado e também país, segundo o balanço da juiz eleitoral na área Cassiana Silva Barros. Aqui em Paranaíba, os eleitores tiveram que esperar mais de uma hora nas filas para escolher os seus candidatos. E essa demora foi atribuída à coleta de dados da biometria, que ainda não é obrigatória em todos os municípios. Aqui em Paranaíba, apenas duas urnas eletrônicas apresentaram problemas, sendo elas substituídas. Em nenhuma sessão, no entanto, foi necessário o uso do voto manual. Já outro fator que chamou bastante atenção aqui em Paranaíba foi as ruas sujas de santinhos próximos aos locais de votação. Embora essa prática seja considerada crime eleitoral, com possibilidade de multas e também de prisão do autor, caso ele seja pego em flagrante, o velho hábito de espalhar os papéis com os números dos candidatos se repetiu mais uma vez nas eleições deste ano. Além também de um candidato a deputado estadual, que esteve presente em colégios eleitorais aqui de Paranaíba e foi orientado a deixar esses locais. Já em relação ao resultado das eleições aqui no município, Jair Messias Bolsonaro, que disputa o segundo turno à reeleição para a presidência neste ano, foi o candidato mais votado em Paranaíba. O candidato obteve 11.266 votos. Já Lula obteve aí a segunda maior rotação, 9.219 votos. Os dois disputam o segundo turno das eleições para a presidência este ano. O candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, Eduardo Ríder, foi o mais votado. Ele obteve 7.333 votos. E ficou em segundo lugar aí o capitão Contar com 5.330 votos. Já Rose Modesto, 3.473 votos. Capitão Contar e Ríder disputam o segundo turno para o governo do estado. Já Singolei Moraes foi o candidato a deputado federal mais votado com 6.489 votos. O candidato não conseguiu se eleger para o cargo federal. O deputado estadual João Henrique foi o candidato que obteve mais votos aqui em Paranaíba para uma vaga na Assembleia Legislativa com 5.725 votos sendo reeleito. Já Dr. Valber obteve 4.581 votos, seguido também do Prata da Casa, Eduardo Borges, com 1.649 votos. O único candidato de Paranaíba ao Senado, Anísio Toquio, obteve apenas 303 votos no município. Mais de 31.200 eleitores e eleitoras aptos a votar irão retornar às urnas eletrônicas em 30 de outubro para escolher o presidente da República no segundo turno das eleições deste ano, além também de governador aqui de Mato Grosso do Sul. É isso mesmo, dia 30, então temos um compromisso marcado novamente com a democracia. Iremos voltar às urnas para escolher o governador e também o presidente. Agora nós vamos escolher, sabe o quê? Você. Isso mesmo. Nossas participações. Bonitão. Bora fazer aquela foto, aquela pose de milhões. Coloque seu celular na moda frontal e entra. Peça você. Por favor, gente, entra na nossa selfie, manda a selfie juntamente com você para a gente colocar aqui, ó, no nosso telão. 9, 9, 2, 3, 4, 4, 5, 3, 9. Está preparado aí? Eu já estou pronta aqui. E você? Então vamos lá. Eu também estou pronta aqui. 3, 2, 1, valendo! Eita! Ó, estou esperando o aplauso de vocês, a sua participação. Tem promoção do Dia das Crianças, tem pizza verde e amarelo. Daqui a pouco tem sorteio, pré-sorteio para sexta-feira. R$ 1.200,00. Participe, hein? Tem mensagem? Tem mensagem. Opa, então vamos logo lá, diretor. O que é isso, diretor? Polícia Federal ali, rapaz? Rodoviar Federal? Um recadinho aqui da Elayne. Bom dia, Mara Israel. Elayne do Nova Americana. Que calor é esse? Meu Deus! Voltando aí ao tempinho normal de Mato Grosso do Sul, né? Ótima semana a todos. Verdade, Elayne. Voltando ao normal. E ontem... Eu gosto. Eu também gosto, eu também gosto. E esse ano foi um ano atípico, né? Fez muito frio por aqui. E choveu também. Verdade. Agora, como eu te falei, miga Tati, você estava trabalhando ontem, né? Nas eleições. E encontrou aí o seu Geraldo Duarte Ferreira, morador aí da Fazenda, né? E ele mandou um beijo pra todo mundo aqui do TVC. Um beijo pro senhor também. Obrigada pela audiência. Aí encontrou esse, encontrou esse, encontrou esse aqui. Encontrou ela, ele. Todo mundo. Vai chegar só um pouquinho pra lá, aí, ó, pros pessoal de casa. Consegue colocar ou não consegue, né, Dito? Eu já sabia. Ó, esse olhou na foto, esse olhou na foto, esse também olhou a foto, essa aqui olhou a foto e ele também olhou a foto. Olha só, aqui também olhou, mas o chapéu do seu Geraldo tampou. Ah, verdade. O chapéu do seu Geraldo tampou. Quero mandar um abraço pra Laís, que também tá assistindo a gente. Laís, beijo também pra você, tô com saudade, viu? É isso. E tem também a Sofia, ó. Minha netinha Sofia assiste todo dia o programa de vocês. Sossô, um beijo pra você, tá bom? Ô, vovó, manda um nome e o bairro aqui pra gente, pra gente mandar um abraço pra você também, tá bom? Não adianta mandar foto. Bom, no próximo bloco tem aí o Pulseira de Prata, as ocorrências policiais. Rapaz, chegou lá o homem lá só puxando o fio de cobre. Sirene, ó. Daqui a pouco eu te conto. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Fecha Mestodimo, confira as melhores ofertas e venha negociar com a gente. Piso 58 por 58 extra, R$ 26,90. Porcelanato Heleno 83 por 83, retificado R$ 69,90. Spot LED quadrado R$ 9,90. Tubo esgoto 100 milímetros R$ 89,90. Cubacasa Ok Apoio R$ 259,90. Comprem até 15 meses sem juros no cartão Todimo. Fecha Mestodimo. Só até sexta. Começou a promoção compra e ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite Galão 3,6 litros a partir de R$ 129,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Dia das Crianças é na Giga! Hoje, eu estou aqui para escolher o meu presente e são tantas opções. Opa, Opa com som e luz, apenas R$ 59,99. Monta blocos, balde grande com 100 peças por R$ 49,99. Brinquedo drone com sensor de aproximação, só R$ 44,99. Marcelem até 12 vezes sem juros nos cartões. Dia das Crianças é na Giga! Quem acreditou no Vilas de Cartagena já ganhou! Mais de 130 famílias assinaram o contrato com a Caixa e conquistaram a sua casa própria. As obras já estão em ritmo acelerado com previsão de entrega para 2024. É a última oportunidade de conquistar sua casa com as condições de lançamento. Parcela da entrada é a partir de R$ 399,00 mensais. Zero de sinal e documentação grátis. Quem comprou primeiro já sabe quando vai parar de pagar aluguel. E o melhor, o imóvel já valorizou. Envie o WhatsApp 41991050041. Vilas de Cartagena, TECOL, 27 anos, entregando obras no prazo. De volta com o TVC Agora, imagens da rua Generoso Siqueira, 28 graus, nesta segunda-feira de outubro, início de mês. É mês gostoso, hein? Rapaz, agora eu só estou preocupado com a coisa. Preste bem atenção. Depois de outubro vem novembro. E aí já é Natal. Ô, rapaz, passou rápido demais 2022, hein? Tá, então, imagens da rua Generoso Siqueira. Já falamos da previsão do tempo, né? Existe uma probabilidade bem remota de pancadas de chuva para agora à tarde. Mas vamos aguardar se isso vai se concretizar ou não. Porque agora, solta a sirene aí, meu alô. Solta que começou a baixaria. Vem aí, pulseira de prato. É, tá achando que o bicho não pega? Tá achando que não pega? Pega. Ou se pega? Como pega? Rapaz, no início da noite de ontem, por volta das 18h45, lá na Avenida Coronel João Gonçalves de Oliveira, no centro, um homem de 53 anos encontrou, sabe quem? O cumpade Lalau, só ali, ó, puxando o fio de cobre, roubando, furtando os fios elétricos de sua residência. Ele acionou aí uma equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar, que foi atender essa ocorrência. E para os policiais ele informou, falou, ó, o seguinte, a minha casa é alvo constante desses salafrários. Ai, rapaz. Minha casa é fornecedor de fio de cobre pra esses bando de safado. Já não aguento mais. Ó, os policiais falaram, calma, senhor, calma. Vamos ver, vamos ver certinho. Rapaz, o ladrão cortou a concertina, pulou o muro e tava lá roubando a fiação elétrica. Quando ele viu o dono da casa chegar, ele, ó, picou a mula. Foi o quê? Não ficou aqui nada. Rapou o gato, meu filho. Só que aí, né, meu irmão, a polícia já tava ali toda montada, quarteirões pra baixo. Ó, tava um cara lá, de boa, com a mochilinha, com a sacola, cheia de fio de cobre. Qual é esse que você colocou aí, ó? Polícia pegou ele e... É, vai, vai furtar aí, vai furtar. Agora adivinha, agora adivinha qual a idade desse ladrão. Você quer chutar, Ricardinho? Olha aí, ó, Ricardinho já chutou 24, porque acha que é nóia, né? Ah, é nóiado que rouba fio de copo pra ir trocar por droga. Sessenta e um anos. Como é que um véio desse, rapaz, não tomou vergonha na cara? Como é que um véio desse, de sessenta e um anos, ainda tá aí aprontando? Vê se pode. É, Brasilzão, rapaz. Brasil, olha, eu vou te falar com você. Você pensa que tá dando certo. Vem o cara, sessenta e um anos, pulando o muro e roubando, furtando fio de cobre, gente. Vê se porra, com uma dessa. Eu com sessenta e um anos, sabe que o cara tá onde? Lá na beira do rio, só ali, ó. Pescando, ó, o cara tá roubando. O cara tá furtando, furtando, gente. Que barbaridade. Foi preto, foi um caminhado lá pra DEPAC, pra Lagamontes. Eu ia te falar, bicho, mas deixa pra lá. Ó, homem morre quando se joga na frente de carro lá na MS 497. Jean Martins. Olá, muito boa tarde a todos que nos acompanham. Notícia Triste. Um homem de cinquenta e oito anos, que não teve o nome revelado, morreu na manhã de ontem, domingo, após se jogar na frente de um veículo no quilômetro dezesseis da BR-497. Rodovia que liga Paranaíba ao estado de Minas Gerais, próximo à ponte Alencastro, sobre o rio Paranaíba. Segundo o boletim de ocorrência, o fato aconteceu por volta das oito e cinquenta de ontem. Uma mulher que conduziu o veículo informou que estava na rodovia quando viu o homem indo para o meio da pista. Ela reduziu a velocidade e começou a frear o carro e seguir ali pra longe do refri do homem. Ocorre que quando o veículo estava mais longe ali, o homem pulou na frente do carro, sendo que o mesmo, freando e tentando desviar do homem, não foi possível evitar o atropelamento. A esposa da vítima, a esposa do homem, presenciou os fatos e confirmou para a polícia. O mesmo fato foi narrado por uma testemunha. A perícia criminal foi acionada e compareceu no local. A polícia rodoviária também atendeu a ocorrência. De Paranaíba, Giel Martins. Que notícia triste, hein, gente? Pelo amor de Deus. Notícia muito triste mesmo. Olha, teve mais ocorrência durante esse domingo de eleição, hein? Lá em Água Clara, vias de fato. Sabe o que é vias de fato? É tapa na cara, tapa na cara. Duas mulheres. Olha, gente, pelo amor de Deus. Não quero dar risada. Duas mulheres. As informações são de que uma era amante ou ex-amante do marido e estava trabalhando no pleito. Quando chegou na sessão, para votar, deu de cara. Mulher não tem sangue de barata, meu irmão. E já partiu para cima. Ei, Água Clara, velho. Gostou dessa, Ricardinha? Ficou sabendo dessa aí? Rapaz, tomou na boca de urna. Tomou uma bem na boca de urna. Com esse Ricardinha eu vou te falar. Eu tenho que colocar o Ricardinha aqui, diretor. Aqui, do meu lado aqui, ó. O meu consultor. Como que eu não ando aqui da Record? Não tem lá o consultor? Tem. Não vai falar... Não, não é uma pulseira, não. Consultor. Tem lá no programa da emissora, tem lá o cara de todo de terno lá. E aí ele conversa. Vou pôr o Ricardinha aqui, ó. Duas mulheres. Uma era amante do ex. Aí ela foi votar. Ó, vou lá votar. Entrou na sessão. Pum! Não acredito você. Mas só foi uma na boca de urna da vida. A pergunta é... Foi crime eleitoral? Foi vias de fato? Ou vai ter segundo round? Ou, segundo turno? Porque dia 30 tá aí. A mulher trabalha lá na sessão eleitoral. Ei, gente, vocês não prestam, minha. Vocês gostam do mal feito. Eu sei que vocês gostam do mal feito. Sai daí não, que no próximo bloco tem a casa sua. ETC Agora Fecha Mesto Dimo. Confira as melhores ofertas e venha negociar com a gente. Porcelanato Portinário 87,7 por 87,7 retificado 89,90. Chuveiro Lorenzetti Top Jet Eletrônico 129,90. Vitro Sasazaki Branco com Vidro 999,90. Kit em Sepa Tema pronto para instalar 1099. Tinta Souvenir Clássica Fosco 449,90. Comprem até 15 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha Mesto Dimo. Só até sexta. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate. Meio milhão? É pra já. Separa meio milhão pro MSCAP dessa semana. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. É isso mesmo. São mais de meio milhão de reais em prêmios. No Supergiro, 20 prêmios de 3 mil. No primeiro e segundo sorteio, 10 mil em cada. No terceiro, 20 mil. E no quarto sorteio, 400 mil reais. De uma só vez, MSCAP. Ajude e concorra. Dia das Crianças é na Diga. Hoje, eu estou aqui para escolher o meu presente. E são tantas opções. Dinossauro tirando rex com som por R$ 59,99. Boneca Nina ou Sofia, só R$ 29,99. Diversas opções de brinquedos por apenas R$ 9,99. Parcelem até 12 vezes sem juros dos cartões. Dia das Crianças é na Diga. Diga, a gigante do celular. Anote aí a senha do TVC agora. Provoção tem que ser de amarelo. RKM Máquinas. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam. RCN em ação 2022. Dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio. Um dos palestrantes mais requisitados do país, segundo as revistas Veja e Exame. Quando os assuntos são gestão, estratégia, vendas, marketing, inovação e liderança. Dia 26 de outubro no Papilon Eventos. A palestra começa pontualmente às 7 da noite. Chegue cedo, evite filas e garanta o seu melhor lugar no evento. Faça sua inscrição no rcn67.com.br barra RCN em ação e garanta seu ingresso. RCN em ação 2022. Patrocínio 067 Vinhos da experiência descoberta. Tudo pelo vinho. Unigrã Educacional. 45 anos de histórias de sucesso. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro. Clínica Harmonização Brasil. É referência no segmento de estética no interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Saúde, beleza e bem-estar. A Clínica Harmonização Brasil é o lugar. RCN em ação 2022. Dia 26 de outubro com o professor Carlos Júlio. Realização Grupo RCN. Em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos a gente faz a diferença. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. De volta com o TVC agora na companhia dela que parece que foi ontem. Estávamos aqui juntos. Não só parece. Como foi? Como foi? Porque a gente vive junto. É isso aí. A gente se dá bem. Isso mesmo, minha amiga. E a gente não deseja mal a quase ninguém. Calma que não é toda essa amizade não, queridos. A gente respeita você aí de casa, televisora. Está vendo? A velha Alice tem uns... O que é isso? Na hora de me chamar para ir comer um quibe é amigo. Na hora de ir para o bingo junto é amigo. Bingo? Olha, você está esquecido da carmessa ali da Santa Rita? Eu não estou falando do bingo que eu lembrei do bingo. Eu lembrei do bingo. Inclusive o prêmio dele foi o quê? Pão de prata. Pão de prata. Agora, viu? Faz um chá de cozinha. Agora estou precisando de pano de prato. Vamos organizar este evento. Chá de casa nova para o meu amigo Israel. Pode mandar seu pano de prato para mim. O que eu estou precisando? Posso aproveitar e falar que eu estou precisando também? Já aproveita também. Estou precisando de cortina. Não, aí você vai... Tá igual a Mário. Vou te dar uma lembrancinha. Não, aí não dá. Cortina não. Lembrancinha. Cortina não. Olha, tem uma pergunta. Pergunte. Ontem, na cobertura das eleições, eu trombei com um telespector. Senhor Geraldo. Senhor Geraldo, tá? Mostrou a foto dele? Mostramos a foto do senhor Geraldo. Um abraço, senhor Geraldo. Depois você manda abraço. Deixa eu terminar a história. Tá. Aí ele me abordou. Ai, porque eu adoro vocês três. Pô. Ai, não sei o quê, não sei o quê. Ai, eu adoro vocês três. Eu falo com a minha mulher. Um dia eu ainda vou trombar, contar simão com Mário Verdun. Seu nome ele não citou. Só eu e Mário. Mas tudo bem. Eu entendo. Eu entendo. Mas o de você, sabe o que ele falou? Eu adoro. Eu acho o máximo. Quando o Israel começa a fazer aquele elevador. É agora, meu amigo. Olha aí. Até Rio. Eis aqui no tamanho da Tati. Vamos voltar pro segundo andar, gente. Não aguento. Meu joelho não permite. Não tem mais idade pra isso. E eu conheci também a Dona Marta. A Dona Marta também é a telespectadora assídua nossa aqui, do RCN, do TVC Agora, da Casa é Sua. Que bacana. Também mandou um beijo pra todo mundo. Isso que é legal. Você sair às ruas e encontrar... Tem aqueles ainda que é um pouco mais tímido, fica olhando. Ah, você... Será ciência, né? Mas tudo bem, é tranquilo. O importante é que vocês aí, quando nos abordam, pode vir conversar. Porque pra gente fica difícil. Mas vocês aí de casa, fique tranquilo. Isso é um prazer imenso poder conversar, abraçar e saber o seu nome. Um abraço, viu? Abraço, seu geral, tá? Abraço. Não precisa falar meu nome não, filho. Fala não. Ah, não. Ele mandou um beijo pra Mari. Pra você ele não mandou nem lembrança. Não tem problema não, seu geral. Tô brincando. Tem problema não, tem problema não. Forte abraço, meu amigo. Prontinho? Era isso que eu tinha que falar. Agora sim, roda a vinheta. A Casa é Sua, tá no ar. E por falar em tantos Três Lagoenses, né? Hoje a gente vai contar a história de mais uma moradora aqui de Três Lagoas, a Leandra Rezende. Ela que eliminou 65 quilos e dá um show quando o assunto é autoestima e amor próprio. Acompanhe. Leandra Rezende, Três Lagoense, auxiliar administrativa e aos 45 anos, pesando 72 quilos, vestindo o manequim 38, admira a mulher que se tornou, depois dos 40 e de uma importante decisão, enfrentar a obesidade por meio da cirurgia bariátrica. Hoje a roupa não me domina mais, como se diz. Antigamente eu tinha que ir lá e ver aquela roupa e sem atrasse eu tinha que comprar. Hoje não. Hoje eu que escolho a roupa. Mentalmente. Muda tudo. Hoje você não se aceita alguém mais chegar em você e falar assim pra você. Nossa, como você tem um rosto lindo, que a maioria fala, né? Como você tem um rosto lindo. Eu não tenho só o rosto lindo. Eu tenho eu por completa. Que é uma decisão que você toma e ao você olhar no espelho você fala assim, eu sou vitoriosa. Porque eu consegui eliminar 65 quilos. É uma mudança completa. Não é só mudança de alimentação. É mudança completa da sua vida. A Leandra sofreu a mesma dificuldade de centenas de mulheres. O terrível efeito sanfona. Saltou assim, acima do peso, para obesidade mórbida. Que eu cheguei aos 136 quilos. Antes dos 136 quilos, eu fiz um projeto com a nutricionista, que até hoje eu acompanho com ela. A gente conseguiu durante um ano, sem remédio nenhum, eu eliminar 25 quilos. Além desses 25 quilos que eu tinha eliminado com essa minha nutricionista que eu acompanho até hoje, eu engordei os 25 mais 11 quilos, que chegou aos 136 quilos e 15. Aí nesse período eu desisti de tudo. A gota d'água foi um constrangedor episódio em uma lanchonete, quando pesava 136 quilos. E eu sentei na cadeira, que é plástica, né? E essa cadeira plástica, ela arrebentou. No que ela quebrou, eu paralisei. Ela estava entrando dentro da minha perna e meu esposo falava assim, amor, levanta, está te cortando. Eu estava tão traumatizada que eu não escutava nem a voz dele. Ele pegava na minha mão e falava comigo, levanta que está te cortando. Porque todo mundo estava me olhando. Quando eu consegui levantar dali, que eu entrei dentro do carro, eu chorei que nem criança. Falei, Deus, isso não é vida para mim. Eu não aceito mais isso. E foi também uma das decisões que eu cheguei para poder fazer a bariátrica. De acordo com a médica endocrinologista Priscila Scatena, a bariátrica pode ainda minimizar riscos de doenças futuras, como diabetes e a hipertensão. A obesidade é uma doença crônica e a cirurgia bariátrica é uma das estratégias terapêuticas. E ela não proporciona cura, como nenhum tratamento para a obesidade proporciona cura. Ela proporciona controle da doença. Então, esse contexto é muito importante. Hoje, a cirurgia bariátrica é extremamente eficaz. As técnicas disponíveis na mão de cirurgiões experientes proporciona menor risco, uma evolução excelente para esse paciente, com melhora de qualidade de vida, diminuição de comorbidades, muitas vezes remissão de algumas doenças de instalação recente. E elas acham assim, que é só você ir lá, fazer a bariátrica, ela vai fazer milagre na sua vida, você vai usar um shortinho curto, você vai colocar uma blusinha curta, que vai tudo resolver. Não é isso, gente. A Três Lagoense Leandra passou pela cirurgia bariátrica por meio da rede privada de saúde. Mas, ao contrário dela, dezenas de outros pacientes, também moradores de Três Lagoas, aguardam pela chegada da sua vez nas filas do SUS. A grande expectativa é que até o final deste ano, o Hospital Regional da nossa cidade comece a fazer procedimentos de média e alta complexidade, o que inclui a cirurgia bariátrica. É o que diz a secretária municipal de saúde de Três Lagoas, Helene Fúrio. Precisando, aguardando na fila para essas cirurgias. Essas cirurgias, como você disse, elas não são realizadas aqui no nosso município ainda. Elas são realizadas no Estado, né? Campo Grande, quem agenda é o governo do Estado. Nós temos sim uma tratativa, nós temos uma vontade para realizar todas essas cirurgias aqui, principalmente com a vinda de um hospital que tem porte para a realização dessas cirurgias, mas ainda nós não finalizamos nenhuma tratativa para que isso se torne realidade. Para motivar outras mulheres obesas ou não, a Leandra usa as redes sociais para encorajá-las. Eu aconselho a todas as mulheres, quando se cuidar, vamos deixar a gente sempre em prioridade. Quando a gente deixa a gente de lado, o que acontece? A gente volta a engordar de novo. Que show, né? Eu admiro. Beijo para a Leandra. Leandra. Inclusive, eu quero aproveitar aqui esse espaço, a nossa rede, para agradecer que eu ganhei até um presente dela. No dia que eu estive na casa dela, ela me deu uma planta, chama jiboia, esse tipo de planta. Eu compartilhei com ela que eu queria pôr essa planta na minha casa, na minha sala. Ela, eu tenho uma, vou te dar. Olha aí, tá vendo? Tá a tática jiboia dela na sala. Tá enfeitando minha sala agora. Olha, Leandra, parabéns pela atitude, parabéns aí pela essa força, né? Porque realmente encarar uma bariátrica não é fácil. E muitas pessoas acabam se equivocando o seguinte, é só fazer e pronto. Não, não. Aí, meu amigo, é um processo de adaptação e ainda mais difícil, como eu digo sempre, emagrecer às vezes pode ser fácil. Difícil é manter. Exatamente, assim como ela, cinco anos, por isso é um caso de sucesso. Muito bem. Um show de autoestima, de amor, de força. Adorei conhecer a história dela. Cestou, então? Que cestou, amigo? Hoje da semana está começando. Eu quero cestar. Não, amanhã eu estou de volta. Não, você vai embora. Mas daí você vai embora. Quer embora? Estou com reiva. Não, estou com fome. Eu estou com fome também. Valeu. Beijo, tchau. Amanhã eu volto. Ó, alô você. Eu ainda tenho aqui ainda aquele voucher para você ser sorteado de 500 reais para você ficar, ó, você mesmo aí ficar bonitona. Um voucher de 500 reais para você fazer qualquer tipo de procedimento de harmonização na Clínica Harmonização Brasil. Quer saber o valor? 500, 500, para você ficar naquele jeito, verãozão, ó, primavera, verão está vindo aí e você, ó, chique no último. Então, para concorrer na quinta-feira, basta mandar uma mensagem por esse telefone que está no seu visor, 998788106. 998788106. Mande a sua mensagem, harmoniza eu. Pronto. Eles vão responder para você com um link que você vai preencher e na quinta-feira a gente realiza o sorteio aqui, tá certo? Então, participe você também para ganhar aí esse voucher de 500 reais, esse desconto de 500 reais para você fazer qualquer procedimento de harmonização na Clínica Harmoniza Brasil. Bora? Vem, vem, sai a Tati. Bora. Chega ela. Mari Verdana, eu estou sempre bem acompanhado, né? Muito bem acompanhada. Muito obrigada. Agradeço por mim e pela amiga Tati. Temos tempo para foto ou a gente já vai para o próximo? Temos tempo para foto. Ah, então vamos, tá vendo? O diretor já brigou com a gente. Vamos para o nosso pré-torteio. Quem será? Sirlene Francisca do Nascimento Oliveira. Ela é lá no Jardim Progresso. Sirlene, com os dedos, hein? Muito bem, Sirlene. Já está lá na fila dos campeões. Boa sorte, boa sorte. Bom, vamos às nossas participações. Quem mandou essa fotinha aqui foi a Maria aqui do bairro Vila Nova. Ela mandou um bom dia para mim e para você. Beijo para você. Bom dia, boa semana, bom mês. Boa tarde para você também. Boa tarde. Boa noite para você que está assistindo a reprise. Dona Gelinda, ô Dona Gelinda, tem promoção para os netos, hein? A senhora manda recado para os netos. Quero um vídeo falando por que eles são felizes. A criançada aí de 5 a 10 anos. Beijo para vocês, obrigada pela participação. E falando em criançada, eu tenho aqui o João Miguel de Souza do Novo Oeste. João, participa da nossa promoção, viu? Eu adoro esse nome, João. João, beijo para você. Temos essa boneca também, que é prima do Cauã. Lembra do Cauã do Brooklyn? Eu lembro do Cauã. Então, Cauã... Ou se lembra do Cauã. O nome dela é Maria. Maria, beijo para você, viu? Boa semana. Beijo. Temos também aqui a Lara, aquela moradora do Nova Americana. Quem mandou foi a vovó. A vovó, só faltou o seu nome, viu? Lara, um beijo. Beijo, Lara. Essas fotos já estão valendo? Então, na verdade, é vídeo que eles têm que mandar, né? Falando por que que eles são felizes. No máximo, 30 segundos. Crianças, pegue aí o celular e grave 30 segundos, dizendo por que você é feliz. E agora tem esse recadinho aqui, ó. Bom dia, meu amigo Israel e Mari. Mari, aqui é o Jurandir dos Santos, minha esposa Ilene, meu filho Matheus e minha filha Thalita do Colinos. Vamos almoçar um arroz temperado aqui em Três Lagoas. Na minha cidade é arroz boliviano. Semana abençoada para nós. E ele mandou aqui a foto, olha. Você já comeu? Não! Isso aqui, você já comeu? Não! Arroz boliviano. Gente, é uma delícia. Tem batata frita, tem ovo. Nossa Senhora! Que delícia! Tem esse... Ó, nessa imagem aqui, eu quero perguntar para ele se isso aqui é manga. Não, é mandioca. É mandioca? Tá mais para mandioca. Ai, se for manga, eu amo, gente. É, pode ser manga. Amo. Porque é boliviano, arroz boliviano. Mas é uma delícia. Responde aqui para a gente. Eu comecei a arroz boliviano. Tem mais uma fotinha aqui, ó. Do Jonathan. Ó, Madre, decida. Você já me chamou para lá e para cá? Não! Ó, o Jonathan do Condomínio Bem TV está indo para a escola. Jonathan, boa aula para você. E olha, se você tem a partir de cinco aninhos, participa da nossa promoção. Manda um vídeo aqui para a Tia Mari e para o Tia Israel. Manda, manda. Beijo, boa semana para vocês. E agora? Acabou? Agora acabou. Vai ter ou não vai ter, diretor? E aí, diretor? Então vai ter o PRC Esportes. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp, que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia.